Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Escória, você não devia nem ter permissão pra falar. Escutem aqui, seus malditos. Eu vou acumular muitos méritos. Depois eu vou me tornar o Rei Mago. Eu vou calar vocês. O Rei Mago. Não me faça rir. Vagília de conspição de água. Copina, alegria, cante. Eu sabia. Magia de criação de areia. Cavaleiro. Ah, fora, fora. Precisa de um castigo físico. O quê? Você me fez ajoelhar? Eu vou te dar.